Um projeto e muita polêmica. Foi realizada hoje uma nova audiência pública para discutir o plano diretor de Goiânia na Câmara Municipal. A audiência contou com a presença de representantes de associações de bairro da capital. A Camila Rodrigues acompanhou. Quase um mês depois que o relatório sobre o plano diretor foi aprovado em comissão mista, o projeto voltou a ser discutido na Câmara Municipal. Dessa vez, numa audiência pública com a participação da população. As galerias do plenário da casa ficaram cheias de representantes de vários setores de Goiânia, entre eles o setor sul. A associação do bairro não concorda com a proposta que está sendo discutida. Ele prevê um adessamento para as ruas 84 e a rua 90 que a via pública não comporta mais. Sobretudo depois que a via sofreu uma intervenção muito rigorosa, muito agressiva para a implantação do BRT, o trânsito já está caótico no local e o aumento do adessamento ali naquela região pode causar sombreamento que vai impactar negativamente a nossa fauna, a nossa flora. E se o solo for impermeabilizado, a drenagem das águas da chuva que o setor faz hoje deixará de ser feita e o Corre Botafogo vai passar a sofrer alagamentos e inundações permanentes. A vereadora Ava Santiago deve apresentar 16 emendas assim que o projeto for colocado em segunda e última votação no plenário, o que ainda não tem data para acontecer. As três emendas mais importantes são essas alterações no artigo 213, que da forma como ele está no relatório, permite que sejam diminuídos de 500 metros para 100 metros os eixos de proteção em torno de estação de tratamento de esgoto, de aterro sanitário da barragem do João Leite. Um outro ponto que eu considero muito relevante é que o artigo 102 foi completamente suprimido, permitindo que sejam construídos em áreas que hoje são rurais e vão virar urbanas via expansão onerosa, sejam construídos polos industriais, polos atacadistas, sem a obrigatoriedade de guardar 50% de reserva verde. Esse ponto é muito grave e, por fim, o ponto que permite construir em cima de nascentes intermitentes, que são essas nascentes que secam em determinadas épocas do ano. Isso é criminoso, a gente já tem exemplos de como isso pode ser nefácil para a cidade. Ela defende mais transparência na proposta. Goiânia tem acompanhado o grande constrangimento em que a Câmara Municipal se encontra quando vereadores que votaram a favor do Código Tributário se dizem enganados pelo passo. E eu acredito que para que isso não ocorra novamente, em relação ao plano diretor, que nós estamos seguindo com a tramitação sem ter mapas claros, sem ter mapas em alta resolução, sem ter mapas sequer legendados, a gente não pode incorrer nesse erro novamente. O vereador Mauro Rubem ainda acredita que é necessário discutir em segmentos a principal lei da cidade. Agora que conhecemos o que a prefeitura quer, o que os empresários querem, conversar com a cidade. E conversar com a cidade, nós precisamos fazer isso no mês de fevereiro, março e abril, votar essa matéria em maio. Não tem necessidade dela ser votada às pressas, passando a boiada, como está querendo. Esta pode ter sido a última chance da população discutir o projeto que já está aqui no plenário. Ainda não se sabe os próximos passos do plano diretor, mas a base da prefeitura de Goiânia acredita que a proposta está pronta para a segunda e última votação. Foram cinco anos de tramitação, a votação ainda não foi marcada, foram feitas, como eu li aqui, mais de 50 audiências públicas, inclusive audiências públicas temáticas. O que a cidade de Goiânia precisa é uma resposta dos seus parlamentares. Que tipo de cidade a população de Goiânia espera que a gente vá ter? Que tipo de cidade os seus vereadores irão votar? O projeto discutido na audiência pública teve uma alteração. A retirada do artigo 138, que tirava as áreas de preservação permanente próximas às ruas asfaltadas. Nós temos vários imóveis na cidade de Goiânia que tem um problema na ocupação do solo, porque a APP ali é necessária e é exigida. A emenda abriu uma série de interpretações e isso poderia prejudicar as outras APPs. Para que isso não ocorra, o nosso compromisso é destacar essa emenda do relatório.